Você está correndo, você está correndo. Aí começa a se aproximar dos três quilômetros. Você nunca fez três quilômetros na sua vida. Aí você começa a pensar o seguinte, nossa, eu estou quase chegando aos três quilômetros. Será que eu vou conseguir passar os três quilômetros? Eu nunca consegui passar os três quilômetros. Aí você começa a se sentir cansado, mas você não está cansado. Mas a tua mente coloca em você cansaço. Começa a ansiedade, você começa a não ter paciência. Você está lá correndo, você fala, cara, eu acho que eu vou embora, sei lá. Nossa, o tempo está demorando para passar. Aí você fica olhando para aquele negocinho na esteira ali e não para de olhar para aquele negócio. Aí você passa dos três quilômetros. Três quilômetros e um. Você fala, nossa, eu passei e eu acho que eu estou aguentando. Será que eu chego em quatro? Aí você chega em quatro. Aí começa a barreira dos cinco quilômetros. Eu nunca passei de cinco quilômetros na minha vida. Eu já passei de três. Eu acho que já está bom, né? Acho que é melhor eu descansar. Vai que eu tenho um problema no joelho, sei lá, não estou preparado para isso. E aí, e por aí vai. São alguns marcos que a tua mente vai colocando em você. Você vai ter vários aqui. Vários. A escolha entre desistir e persistir é de quem? Tua. Não é minha. A escolha entre desistir e persistir é de quem? Obrigado.